Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cutas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Ainda não. Olaria e o orçamento. Toda a área de orçamento, nós conseguimos levantar um pouco e levar o novo presidente, que é Roberto Carrado. E ele, o povo, é orçamento, e ele chegou até a dizer que o problema de Goiânia não é a água. O problema de Goiânia realmente é o dinheiro do governo que está em uma frente para investir em vários municípios que participam nessa escarteada. Interessante que o que me chama a muita atenção e eu fico muito preocupado quando as autoridades vêm em Goiânia é que ele possui uma agregião maior do município. E ele viu o povo na garrafa. O povo na garrafa é o povo. Porque a região da cidade, a gente não sentia dificuldade de água pelo menos a agrega principal. Por isso, ninguém pode falar de água em Goiânia que é dificuldade geral. E o diretor-presidente, a gente falou que é isso, eu nem gosto de trazer água para a morança e está paturado. E quando a gente ia lá para o lugar de mar moreno, ele não disse que estava certo para trazer uma água. Ele disse que simplesmente estava para ocupar, para ocupar e trazer água, uso para a morança de estar paturado. E morrendo, nós vamos continuar com o mesmo que a gente ia ter água. Pelo menos o povo que ele passou, eu ouvi que ele foi bem claro quando ele se deu isso. Porque a situação de morrendo é maior, é pior. Porque se a gente for atender em uma construção de uma parada, espere o negócio até 10 de mil anos. Porque depois que sai do governo e entra do governo, eu fico aí mandando a venta para, e a gente sabe muito bem que isso acontece. E a minha preocupação é essa, que cada vez mais a situação de morrendo está ficando precária em relação à água. Até porque eu não vi nenhum estudo ainda como resolver o problema de água. Cada vez mais a população é aumentando, residenciar o nosso livro e nossa comissão, e a confesa ou o relógio continua o mesmo de 1900 e lá no pé. E quando a gente procura a conclusão sobre ele, ele só sabe dizer que é quando o município se encontra nessa situação. Mas a via da ocupação é como é. E quando eu vou na confesa, que vai até os regiadores da confesa, para descobrir a situação da água, eu não vou lá porque tinha 5 regiadores, 2 regiadores ou 10 regiadores do outro município. E na oportunidade, eu não vou lá para ele, a meu Romero, me tentar encontrar com o meu caráter Henrique Os, que nos acompanhou, nos dias puxas lá. Quer dizer, mas nós temos que continuar esse trabalho. Esse trabalho que a gente não pode deixar parar, porque cada vez em cima do governo do outro ano, na hora da guerra, piorou, piorou a situação boa.